Pode tentar tremer, né? Não. Não. Não tenha dúvida. Você quer falar alguma coisa? Não. Vamos lá. Bom dia a todos. Tributo ao inesquecível Mac. Hoje nos reunimos para celebrar não apenas um encontro de antigos, ou uma paixão que nos une, mas também nos reunimos hoje para homenagear alguém que viveu essa paixão com toda a intensidade, nosso querido amigo Mac. Mac não era apenas um entusiasta, ele era a personificação do amor por esses carros que contam histórias e que nos conectam ao passado. Seu Escorte XR3 não era apenas um carro, mas um símbolo de sua dedicação, cuidado e paixão. Era comum vê-la ao lado de sua esposa, fiel companheira de todos os encontros, nossa inesquecível Tina. Compartilhando com ele cada detalhe, cada nova conquista, cada bate-papo que o fazia sorrir de satisfação. A jornada de Mac com o XR3 foi mais do que um simples hobby, foi um reflexo de sua alma, de sua busca pela satisfação e pela alegria nas coisas simples da vida. Quem teve o privilégio de conhecê-lo sabe que ele não apenas dirigia esses carros, ele vivia e respirava a cada momento, cada quilômetro, como se fosse único. Mesmo diante do desafio cruel da vida, Mac nunca perdeu seu brilho, sua energia. Ele nos mostrou que a verdadeira força está em como vivemos, e não em quanto tempo vivemos. E hoje, mesmo que ele não esteja fisicamente entre nós, sua presença é sentida em cada detalhe deste encontro, em cada carro que reluz sobre o sol, em cada sorriso de saudade que trocamos. Queremos que a sua esposa saiba que, assim como Mac jamais perdeu a paixão, nós jamais perderemos a memória dele. Mac estará sempre ao nosso lado, em cada encontro, em cada momento que celebramos esta paixão que nos uniu. E quando presenciamos aquele inconfundível XR3 conversível branco, saberemos que ele está ali, com a gente, sorrindo, orgulhoso de tudo que ele viveu. Penso que não só neste encontro, mas todos os que virão, serão uma extensão da vida e da sua paixão, pois Mac nos ensinou a valorizar cada detalhe, a viver cada momento, e é isso que continuaremos fazendo em sua memória. E essa foi apenas uma pequena homenagem de todos os grupos e amigos. Aplausos 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 Eu tenho o cuidado de todos vocês. Eu não vou citar nomes, mas eu agradeço a cada um aqui presente, e sei que ele está feliz por todo o apoio que eu tenho recebido de vocês. Mais uma vez, eu não tenho palavras para agradecer, só obrigada a Deus, obrigada por tudo, pelos 40 anos que eu vivi, na presença dele. Uma pessoa, um bom pai, um bom esposo, tudo, um bom amigo, ele chegava em casa e dizia, eu não tenho inimigos, eu só tenho amigos. Então isso, ficou eternizado, e ficará eternizado, foi o único homem da minha vida, e continuar sendo. o único homem da minha vida. Obrigada a vocês todos. Aplausos 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 Aplausos